Oi daqui da Portugal Playtrogs, PLT. Continuamos aqui no Playtrog do Silent Hill 5 e pronto estamos aqui no mesmo sítio. Temos agora um convidado que é GP Grandes Sonados, GP, apresente-nos. Boas pessoal daqui é Valeu GP Grandes Sonados, do canal GP Grandes Sonados PLT, de empresas PLT e faz vídeos para o Zoom como o mais óbvio. Pronto estamos aqui a fazer este Playtrog para ele, para mim já não é novidade, mas pronto vamos ver no que é que isto vai dar para ele. Bom, vamos aqui apanhar este remédio. Vamos sair desta casita. Ai, jogo bugado. Vamos por aqui, dar a volta. Eu só vim aqui, digo-vos porque era para gravar. Eu não encontrava mais nenhum sítio para gravar. Vou aqui pedir ajuda ao GP Grandes Sonados para me dizer alguns sítios onde possa gravar porque eu não os encontro. Vamos direitos agora à casa do Alex. Onde está a mãe toda pirocada sentada na caseira. Ah, este jogo, este jogo. Tendo tanta nabolina, não consigo ver nem um palmo à frente. Lá vai a gente a correr. Bom, já aqui chegamos. Vai estar aqui a casa do Alex. Muito sangue. Vamos passar aqui por baixo. E vamos ter um jardim. Entrando no jardim. Vai haver aqui uns baloiços. Quem quiser andar de baloice pode experimentar, mas eu não sou capaz. Vamos aqui apanhar uma aranha, uma aranha enorme, caminhando perto dos seus brinquedos. Esta foto, quem é que fez esta foto? GPS. Foi o Jorge. Mas tirou a foto, não desenhou? Desenhou. Qual foto, qual foto? A foto da aranha. Da aranha? Puda-se. Não me engano foi o Jorge que, sim, tirou. Mas vão haver desenhos que ele fez aí por esse sítio onde tu estás, se não estou encanado. Desenho. Eu peguei um desenho de criança. Uma criança desenhou isto. Está aqui um jornalito. Vamos ler aqui. Paulo Russell Douglas foi executado pelo assassinato de oito crianças em torno de Silent Hill. Oh meu Deus, oito crianças. E nas áreas de Theford Glen, de acordo com o registro de tribunal, ele não ofereceu nenhuma resistência durante sua prisão. Foi condenado à cadeira elétrica, funcionários testemunhas e jornalistas assistiram. A execução não irá-me deter. Disse Douglas. Eu aguardarei por esse dia. Fiz tudo isso para me juntar ao meu senhor. Ai meu Deus. Após completarem o processo de preparação, Douglas recebeu uma súbita explosão de corrente elétrica por dois minutos, fazendo o corpo dele coelhar na cadeira. Médicos e policiais anunciaram a sua morte à agência e quantas. Agora, GP Grandes Jornados, o senhor que eles tanto gostam, como é que se chama? Ah, como é que era? Ah cara, agora tem o nome na porta do demônio. É um demónio. Sim, é um demónio deixa-me lá, deixa-me lá recortar o nome. E aí mete agora aqui a imagem do demónio. Patati, patati, patati. Pronto, já meti. Ah, aqui vai aparecer um monstro. Volta ele. Ah, para ti não vou tentar lembrar o nome. Toma. Ah, levanta. Toma. Já sei, é o Samael. Hã? Samael. É o Samael. O Samael é o demónio do... Do jogo. Do jogo do Silent Hill. É o demónio que entretanto o povo do Silent Hill começou a admirar. Não sei porquê. O tanque de gasolina está aberto. Vamos tirar daqui algumas gasolina. Inventário. Já é inventário. Lata de gasolina. Vai. Enche, caralho. Já encheu. Não sei como é que encheu. Não vi a encher, mas pronto. Vamos voltar aqui. Para o nosso sítio. Vamos lá para baixo. Para a cave. Vamos lá. Vamos lá para baixo. Para o nosso sítio. Não afeta os inimigos, use ataques e contra-ataques pesados para afetá-los rapidamente. Isto não serve de nada porque, olha, por exemplo, os inimigos são atraídos pela lanterna. Sim, se estivessem para um desligado eles vão. Se a desligar a lanterna, eles ouvem os meus passos e vêm atrás de mim na mesma. Na vez não. Eu já mostrei isso no vídeo anterior. Mas se é com a coisa... Com o quê? As enfermeiras são aquelas que são atraídas pela luz, basicamente. Ou seja, se vocês desligarem a luz e tiverem uma certa distância, elas não vos vão ver. Nem vão dizer nada, vão ficar parados. Podem-se mexer, mas não vos vão... Como é que é que eu vos ia dizer? Atacar. Vocês têm de passar uma certa distância delas, não podem passar por cima delas. E aí eles atacam. E o jogo está com baita parajas. Ora, vamos lá ver se o monstro está aqui. Não está. Houve, mas é que foi mesmo um bug o jogo anterior. Como é que eu matei o monstro? Qual monstro? Aquele monstro da cave. Ah, pois. É que perguei-lhe uma facada no... Perguei-lhe uma facada não sei onde. Ora, isto não tira a água toda. Mas tira o suficiente para a gente ver ali o que estava a prender a porta. Ora, eu não vejo o monstro morto para aqui em lado nenhum. Isto está com baita parajas. Está baita lento. Não sei do que é. Bom, eu achei uma estupidez aqui neste jogo. Foi o facto de a porta ter uma tranca e o Alex dizer que não sabia o que tinha a porta a trancar. Pelo que eu sei, o Alex, esta era a casa dele. Só se ele se esqueceu enquanto estava no manicômio. Não. Vamos a subir a escada já. Caso tu não saibas, o Alex tinha medo... Olha... Espera, não... Estás a descer a escada a nadar. Não estou a subir as cabas. Ah, porque lá atrás tu ias perceber mais ou menos prontos. O que é que eu estava a explicar do Alex ter medo de entrar aí nessa cave. Ora, aqui está desenhos de criança. Umas crianças mortas. Olha a mochila do Josh. A mochila tinha uma foto de um cão. Todo fodido. Ah, pois eu acho que isto tinha um cão. Meus amigos. Eu não sei minimamente onde é que está a K7. Ok, estás a ver aquelas escadinhas tipo uma barandinha estás a ver? Ok. Com aqueles paus espetados tipo feita de madeira. Ao pé, estás a ver a casa de árvore? Yeah. Vira-te para trás. Ah, já sei. E deve ter aí uma porta. Já sei. Depois lá dentro vai ter uma fita K7. Não, não é uma fita K7, é uma fita para meter a K7. Exato. Só que é na cena que está essa K7. E também não é uma fita para pôr a K7. É um rádio onde depois é K7. Isso. Vamos aqui abrir isto. O que é que vai estar aqui? Vai estar aqui boa coisa. Um remédio exito. Foste ao frigorífico, não foi? Yeah, yeah. Não dá para abrir. A K7 está em cima da mesa da entrada. Está. Sim, estás a ver quando tu entras, tens tipo aquela estante. Ah, não vou. A entrada de onde tu entraste. Não dá para abrir a porta. Só mais tarde. Vamos sair. Qual é? Tu estás a tentar abrir que tem paus. Tem o que? Paus. Ah, só quando a gente tiver um machado, não é? Exato. Pelo menos nos outros jogos é com machado. Toda a machadada, caralho. Mas dá-te ir à entrada e procura na mesa. Não é na mesa. É no teu lado esquerdo. Ou no caso, se tu fores assim, pelo lado direito. Vai lá estar a ter aquela coisa para pôs a K7. É a sério. O jogo está muito lento. Holy fuck. Holy shit, não é Holy fuck. Holy fuck é uma merda com o Lichet. Está bem. Pronto. Agora voltamos para trás. Vamos lá à procura da K7. Estou só aí mesmo piscar a K7 que é por causa de vocês ouvirem. Se der. A K7 não está aqui dentro? Não, a K7 estava lá nos quartos de cima. No quarto da mãe do Alex. Ai ai ai, já sei. A mamãe está aí sentada. E jorrou água toda no chão. Quem vai limpar essa porra? Eu ia dizer uma coisa mas depois vou estar a dar spoilers. Abre a porta. A K7 vai estar no banheiro rapaz. Vamos embora daqui. Eu ia dizer uma coisa sabe só que depois dava spoilers e isso era uma bela merda. Não deixes spoilers. Por favor. Mesmo por isso é que eu estou. Para que dê uma cabeçada vir de costas. Aliás. Amiguinhos do Youtube. O spoiler que ele não nos está a dar. Não nos está a dar tanto a mim como a eles. Como a vocês. Por isso não se preocupa. Por isso não se preocupa. Quer dizer, acho que tu até sabes porque eu tinha detido outra vez. Não sei. Pronto, não interessa. Mas é que não sei mesmo. Ok. Fui buscar a K7 e... Esse jogo vais fazê-lo até ao fim, senão é parte da boca. Ah, claro que faço este playtruck até ao fim. Isto é um playtruck e não detonado. É fácil de detonado mas só o faço porque gosto bastante deste jogo. Que é um jogo que, pronto Zé, é um jogo muito educativo. É muito educativo este jogo. Parcialmente foi admitido para processos judiciais. Para crianças menores aprenderem como é que é a vida lá fora. Exato. Vamos aqui em inventário. Metemos a casseta da cagada. Rarrarrarrarrara Olhou a Josh a falar. Deixa, deixa estar este atal ao fim. Cala-te. Eu tô, se tenta a explicar uma coisa tua, vais ter tomate... Cala-te lá e está a apresentar. Ai caralho. E aí Bem, pelo que eu percebo o Alex sofre de esquizofrenia. Ok, ele sofre esquizofrenia porquê? Não sei, mas pelo que já estou a perceber é com os amigos dele ou os amigos do Alex, não brincos com ele. Pelo que eu percebi agora, ele sofre de esquizofrenia. Não, não é bem isso. Para quem não sabe, esquizofrenia são pessoas que imaginam coisas na cabeça dele. Não, não é isso. É, esquizofrenia é isso. Não, mas não é isso que ele tem. O que ele tem é que o pai não gosta dele. Ah, é? Porque, pronto, na história... Porque cala-te a dar spoiler. Não estou a dar spoilers porque isto é o que se sabe logo no início do jogo. Tu é que não deves tomar atenção à merda do jogo e depois perdes-te tudo. Eu tomo atenção. Até metiste em português que é para tomar atenção melhor. Tu sabes que por cada ano para deixarem a aldeia normal têm que se sacrificar um filho, cada família. Puta-se. E adivinha quem é que ia ser o sacrificado? O Josh. Não, ia ser o Alex. Ele está aí. Pois, por causa do problema que tu vais perceber, senão eu vou dar spoilers sem te dizer o que é que se passou. Ora, então já percebi tudo. E como ele fugiu, esta merda ficou toda a fugir. Ele não fugiu. Tu vais perceber muito mais à frente o que é que se passou com o Josh e o Alex. Também. Uma bela merda. Vou dar aqui uma cortada no vídeo, esperem aí. Ora, aqui estamos. Espero que vocês não tenham ouvido o que eu disse, senão o Joe vai me fuder a vida. Olha, parou-se. O que é? Ai a porra. Vou dar mais uma cortada. Ah, já voltei. Não foi o jogo que tinha parado. Ok, espero que vocês não tenham ouvido nada de kits há bocado, senão ele vai fuder a vida. Ora, estamos aqui. Para onde é que é para ir agora? Ok, estás em que parte? Esta porta está entreaberta. Não ultrapassar, não ultrapassagem. Mas está na que parte é agora? Tipo, estou na parte do cão. Beware of the dog. Ainda vou abrir. Ah, sim, sim, sim. Ou vou abrir. Qual? Isto vai dar aonde? Deixa eu lá ver. A porta que tu vais abrir agora que é onde está a dizer cuidado com o cão, não é? Já. Essa porta... Essa porta... Descubri lá o palavrão. Ok. Essa porta é o seguinte. Essa porta vai dar a continuação do jogo. Caso saibas. Ya. Então, abre-me. Ora, chegamos aqui ao que parece ser um cemitério. Ih, essa parte é tão chata. Boa, está cheio de medo. Não, mas não é chata nessa parte. É chato na parte em que começarem a vir os inimigos novos. Ai, não, cala-te. Cala-te. Vocês são chamados de... Os Smokers. Os Smokers? Sim. Parece os monstros do Silent Hill. Ah, é do Silent Hill do Left 4 Dead. Isto são boomers. Estão chamados de Smokers. Ah, pois é. Isto são bastante parecidos. Ai. Espera aí. O que é que foi? Espera aí. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Era o homem. Espera aí. Aumentar-te na terra. Ah, e é alguém está... É o... Perfeito. É o perfeito? É o perfeito da cidade. Oh, o perfeito. Vai fazer buraco para você? O que é isso? Ora bem. Eu não sei se já estive aqui ou estive. É pá. Que... 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 Acaba tudo perdido. Porque isso é tipo labirinto. Espera aí. Vai dar-me a co-decendo. Ora... Se não me engano é agora que aparece o cão. Ih, belos cães. Cão é muito fácil de matar. É fácil. Por isso, um conselho. Usem a faca. Usem. Usem armas rápidas. Ai. Acabaram de um animal. Não é que apareceu agora. Pois é. Olha lá o bicho. Isso é só para dificultar o jogo, não é? Easy, easy, easy. Calma. Ai, ai, ai. Já se está a tirar por cima de mim. Ai. Como é que eu meto agora? Ai não aparece um rato. Ai meu Deus. Eu vou apanhar aquela coisa só mesmo para tu depois não começares a... Ai o jogo parou. Parou? O jogo parou. Tê calma. Isso é normal. Admitas a desligar o jogo. Isso é normal. Faca de combate. Parou. Já voltou ao normal? Anda cá, anda cá. Olha, não te esqueças daquela... Morre cão. Como é que aquela merda se chama? Morre cão. Morre cão. Morre. Sou do todo da porta de Portugal. Ai que eu vou morrer. Não morras, não morras por favor. Não, 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 não. Usa vida, usa vida, rápido. Ai, tenho 4 remédios. Foda-se, sério. Agora tenho 3 remédios e aqui de primeiro socorros. Tu gastaste essa porcaria toda. O que? Tu gastaste os remédios todos. Só tenho 3 agora. É que houve, tu para essa altura já era suposto que tês uns 7. Agora vim aqui pescar a metade... Ai não, tenho que ir pescar a outra metade. Então onde é que estava a outra metade? O que? Tô fudido. Outra metade do que? É aqui de uma cena. Sim, tu vais pescar essa metade, não é? Já apanhaste. Agora vou ter que subir... Não, agora vais ter que subir pela outra parte só para avisar que é para não voltar para trás. Vou agarrar no pau agora. Ah, andas com o pau na mão. Agora vou andar de pau na mão. Não é, isto é, como é que eles se chamam, o Alex. O Alex vai andar de pau na mão, apanha um remédio agora. Boa. Agora vou para onde? Tenta economizar, porque tu não és dentível de economizas tanto e nessa merda nem economizas nada. Ora, as setas estão aqui, isto são setas para a gente ir para os vídeos. Setas? Ya. Hum, quem me lembra não. Ah não. E vai haver ai tipo um save. Vai? Tu estás dentro daquelas coisinhas, não é? Onde estão várias campas, não é? Ai cala-te, não me digas. Ai agora vou entrar aqui. Ai. É. Então ai, vai procurando porque ai vai ter uma... Uma coisa, uma... Um safe station. Vai procurando em todas as portinhas. Cala-te lá. Então. Explosão. Ai que as portas abrem sozinhas. Ai ai. O que é que foi? Espera ai. O que está errado? Talk to me friend. Calma, calma, calma. Calma. Está aqui, está aqui. Encontrei o safe. Pronto. Eu vou gravar o jogo antes que morra aqui. Então não, comecei a gravar aqui. Agora parou. Espera ai que vou cortar. Bom, já gravei. Já? Bom. Aqui há monstros. Nesta zona? Já. Estás em que zona? Estou na zona do safe. Vai haver das... Quanto vais ter de passar ai alguns coisinhos para passar por baixo. Era bom ser só a versão onde tu estavas. Para te explicar tudo direito. Estão a ouvir outro cão. E vão haver dois. E não os mates, foge. Então porquê? Porque assim é mais fácil. Mas se quiseres matar, mata. É que eu nem vou entrar aqui só para ver se tem coisas. Ai está ali um buraco. É nesses buracos que estás de entrada. Tu já continuaste a gravar na tarde. Estou. 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 Estou a ouvir o cão. Vão haver ai dois cães. Aqui no buraco. No buraco não. Quando passas do buraco. No buraco não. Quando passas do buraco. Ai. E agora? E agora? Avaste e tua palavra. Aparece! 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 Aparece que mata. Está aqui um comédio. Ah, não é um bocado mais á frente. Têm de passar ainda outro buraco. Oh, está estúpido. Eu tava aqui feito mongo. A vez se apare USD. Não, porquê? Eu pensava que tu já estavas no segundo buraco. Epá. Mas vão aparecer. É muchos gays a uma parte ondejanei estas portas. Vão haver tipo duas portas, só que são duplas. E agora vou para onde ir? E agora procura outro buraco dentro dessa. Dentro do buraco? Vou procurar outro buraco. Não, quando passares desse buraco vai haver aí uma porta para saíres. E vai haver outro buraco. Este portão está fechado com um cadeado. Ok, vai procurando. Está aqui na cidade, vou passar. Ah, está aqui o buraco. Ok, segundo buraco, passa por ele. Vai, vou me afastar do ecrã. Isto não é cadecente, por isso não pegar o busco. Ah, está aqui outra porta. Aparece, cálmão, aparece, estou aqui já para montar. Aparece, aparece, aparece. Tens de andar para a frente. Tenho. Tens. Tem aí duas portas duplas, não é? Já. Então vai andando para a frente que eles vão te aparecer. Ai que eu estou com muito medo. Porra, morri. Eu já estive aqui. Apareceram-te ou não? Não. Ai! Apareceram. Não, estou a ouvi-los. Tens de andar para a frente até às portas duplas. Mas já andei. Então como é que eles não te aparecem? Eles aparecem sempre. Até não consigo meter o mapa. Ai o caralho. O mapa é M. M? Acho eu. Não, não é M aqui. Já consegui. Tens de andar para a frente até às portas duplas. Agora vejo aqui uma lata de cenas, não sei para ir para onde. É assim, tens de descer uma das portas. E das portas duplas. E aí vai ter um buraco para baixo. Vai tipo, desce, desce. Ah, já estou a ver o buraco. E por baixo vai ter um buraco. Foda-se. Para tu passares por baixo. Ai. Não, foi desde buraco. Não, tens de tirar as portas duplas. Mas também já passei as portas duplas. E tens de descer. O buraco lá está nas portas duplas. Já desci. E numa delas vai ter tipo um buraco na tua frente ou na tua esquerda ou direita. Procura. Aberto. E tu vais ter de passar por baixo. Até já passei. Então continua para a frente. Não, tipo, passei o buraco e entrei aqui dentro de uma cápsula. E depois não tens umas escadas para subir, não tens outra coisito para subir. Não. Do teu lado direito. Não tens. Não tens tipo um alto para subir. Não. Vai andando encostado à parede, se não te parece uma opção onde é subir. Não. Tem que aparecer. Sim, eu vou subir como. Feitar uma aranha. É assim. Há aí um coisinho para eles agarrarem e subir. Não encontro aqui nada. Tu estás num buraco, não estás? Hã? Estás num buraco. Não estou nada num buraco. Agora olha para o senhor. E procura aí um sítio onde esteja uma passagem. Aí de cima. Eu não estou fartado disto. Porque tu não segues as coisas na letra. Ora. Está aqui um buraco. Exato. É passo por baixo do buraco. Exato. Agora vim de onde estava. É assim. Volta ao início das portas duplas. Do buraco, do primeiro buraco onde tu entraste, antes de ir para as portas duplas. Já. Já estou num buraco. Ok. Agora a segunda... Só que o buraco é levantado. Este buraco é grande. Ok. Tu tens várias campas, não tens? Sim. Tem duas campas aqui de lado. Mas tu passares para o outro lado do buraco ou ainda estás no sítio? Já passei, caralho. Mas vai para o sítio onde tens as portas duplas. Estão aqui as portas. Ok. Tens duas portas duplas. Tens uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Já. Vai para o lado direito. Já estou. Agora desce esse buraco grande. Já. Catei. E agora entra pelo buraco que está à frente. Qual é? Tem um buraco para passar à frente. Não. Não tem um buraco grande. Do que é lá do lado direito e do lado esquerdo? Não, não tem um buraco. Então vai lá para o lado esquerdo. Ah? Vai para outra porta dupla. Ah, é o caralho. É, tu é na porta dupla. Agora desce esse buraco também. Não, não tem um buraco grande. Estou a ver com a minha garante. Só buraco na porta direita. Eu vou dar um turbo. Ora bem, vou dar o turbo aqui, pronto, estou a dar o turbo, vou passar-lhe, e nada, vim apagar-lhe. Ai, parei de gravar, já chegamos aqui ao buraco. Ora, agora entra no buraco. Atravessar, vou já entrar armado. Não os mates, podes fugir. Vai pela porta direita. Vão haver duas portas, já é pela direita. Ai, foda-se, anda. É pela direita direita. Desce, desce. Está tão lento. Já é o que eu estava a dizer para descer. Toma, toma, está tão lento. Estás a dar culpa ao... Já morreu. Agora anda mais para frente, vais ouvir o outro. Ai, ai que estou com medo. Apareceu-te? Não. Ah, então só deve aparecer quando voltares. Ai, foda-se, ainda aparece quando eu volto. Sim, acho que sim, senão te apareceu agora. Era um suposto aparecer em dois. Aparece, cão. Vai quem não me quer assustar, ai! Ai não, era uma porta. Estás a ver as portas duplas agora. Grandes. Parecem portões. A porta dupla parecia um fantasma. Entra pela do lado direito. Vão haver duas por aí senta pela do lado direito. Vai haver um buraco. Sim. Pode chegar. Teste. E depois, à tua frente vai haver outro buraco para entrar. Ai, que ela fez um buraco tão esquisito. Olha, agora não dá para passar. Não dá para passar pelo buraco por baixo? Não. Está fechado. Ah porra, então deve sair do outro lado esquerdo. Opa, este terreno sinistro. Está aqui já, outro buraco. Vamos lá passar no buraco. Olha tantos bichos. E agora entras. Sobes aliás. Não deixo. Tanto bicho. Do teu lado direito vais ter uma coisa. Ok. É um monstro. Não. Do teu lado direito vais ter um sítio para tu subir. Ah. Até e monstro. Por enquanto que eu me lembro só te vai aparecer um... 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 Um cão. Mas tu podes evitá-lo. Nesta parte também para. Ai. Ai. O que é que se passa? Não sei. Está muito escuro. Está só a parar. Ya, voltamos a gravar outra vez. Ih, está a ser mesmo a parar boé. Não vai aqui aparecer monstro nenhum para não. Vai só aparecer um cão, mas podes evitá-lo. Um quê? Um cão. Ah. Nem mato o cão! Tá, força. Aparece. Cã zoana. Aparece cão. O cão. O cão. É que casito. Anda cá. Anda cá. Onde é que está o cão? Está no meio do coisa. Como é que está o mercema? É que eu nem vou acelerar. Pois não. Ele está a comer carne. Está o quê? A comer carne. Está a comer carne? Está ali. Cobrão. Anda cá. Está a comer quem? Sei lá. Ai. Mata. Está quieto. Mata-lhe. Dá-lhe com força. Dá-lhe. Ai foda-se. Dá-lhe. Não estejas lá. Ai estúpido. Agora está a andar as cambalhotas. Apá. Para. Mata-me. Isso. Isso. Dá-lhe com força. Ai foda-se. Está-me a matar. Está quieto. Já tenho vídeo quase nenhuma. Estúpido. Morre. Morre. Morreste. Ai. Morreste. Morreu. Então agora procura outra porta. A do lado do... Estás a ver quanto... Do sítio onde tu vieste. Do lado de lá vai haver uma porta. Vamos lá aqui usar um remédio outra vez. Olha lá os bichos que mato no submundo. Estão aqui pequeninos. Olha lá os bichos. Até aí. Agora estou aqui no centro. Vou para onde? Vais para o lado... Contrário de onde tu vieste. Agora pôs colar o Tony. Vás a gozar com a minha cara. Queres que eu te diga ok? Não sei de que lado é que tu estás. Agora vou apanhar aqui mais um remédio. Força. Procure uma porta dupla. Procure uma porta dupla. Uma porta dupla? Se encontras umas escadas... Não é para aí. Se encontras a porta é para aí. Ah. Está pronto. Vá a porra da porta dupla onde é que estás. Procure. Depois vais encontrar uma escada esquerda direita tanto faz. Sobes vais encontrar a segunda parte da peça. numa merda qualquer numa fonte ou lá o que aquela merda. Não me lembro. É pá. Se estivesse a jogar ao mesmo tempo tu é que ia percebido logo desta merda. Mas ainda estou a jogar por isso. Cala de lá não me baralhas. Ora. E agora já sei onde é que tenho que ir. Vamos dar a volta nisto tudo. Estou a ouvir barulhos sinistros. Não estou a gostar nada. Não estou a gostar nada. Não estou a gostar nada. Já. É mesmo por aqui. Já. Agora vamos ver as esquerdas escadas. WTF. Ai a porra. Espera aí. Ok. Vamos descer aqui. Está aqui a porta dupla. Entra e vai para o lado esquerdo ou direito. Tanto faz. Então é igual ali. É igual. Vais ao mesmo sítio. Um dó li ta cara da mendua. Um segredo colorido. Quem está livre. Livre está. Vou para o direito. Caga vais dar ao mesmo sítio. Ora. Antes. Inteiro. E agora. Dividido em dois. Abre o caminho para a saída das almas. Encontre as placas e libera da sua dor. Antes separados. Mas agora juntos novamente. Foda-se. Que rei diverso é este? Já. A segunda parte. Isto não há aqui monstrofe ou não? Não. Já chegaste a segunda parte. Ok. Agora. Do lado de trás desse sítio onde tu. Vida-te ao contrário. Estás a ver. O sítio onde tu encontraste. Sim. Viras-te ao contrário. Para o lado de lá. E vás em frente. Encontras-te uma porta dupla. E pões lá essas duas partes. Até não apanhei a outra. Tens de apanhar. Ah e agora tenho que voltar para trás. Ah não. Ah. 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 Ah não. Ah não. Ah porra. Ah foda-se. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Agora tenho que voltar para... Não. Não pode. Amigos eu já venho. Estou de volta aos meus amigos. Depois de ter ido lá com o Judas pescar a merda da peça. Já a encontrei. Já a encontrei não. Já a apanhei. Ai. Queres ver quem ainda a apanhei? Estás a gozar é? Ai acho que eu fui lá e ainda a apanhei. Espera aí. Ah estava a ver. Foda-se. Pouca sorte. Estava a ver que não. Foi. E chamava-te muito burro. É vá. Olha. Abriu-te a porta sozinha. E agora? E agora continua. Estou a ouvir um cão. Não te preocupes. Não te vão aparecer. Vais sempre a ouvir isso. Mas não te vão aparecer. Está aqui uma daça de carros. Estou a rir. Be happy. Ok. Continua. Mais à frente. Vais encontrar uma gaja. Porque não rebocaram daqui. É óbvio que está acabado. Ele ainda não percebeu o que é que se está a passar na cidade. Por isso. É só sei que diz. Olha. Já cheguei a outra parte da cidade. Olha. Uma catecine. Está a dar uma catecine não está? Não. Queres ver? Vai aparecer a merda dos bichos ali de lado. Não vou aparecer ainda. Não. Cala-te. Cala-te. Já me estou a burrar todo. É igual. É que encontrei uma carrinha. Não ligues essas coisas. Continua para a frente. Sempre para a frente. Para a frente. Para a frente. Prontos. Continua o caminho para a frente. Sempre para a frente. Sim. Você tem que encontrar uma coisa. E vai encontrar uma catecine. Até dá uma catecine. Prontos. Já começou a dar catecine. É a catecine boa. É a catecine boa. É a catecine boa. É a catecine boa. Hey, uh... é um dia pra ver você. Oh, meu Deus! É tão bom ver você. Parece que já foi por sempre. Você só está aqui em casa? Sim, sabe? Eu não pensava que nunca ver você de novo. Eu me deixei do que não me dê. Como é que ela estava a pregar ai? Aquela cena na parede ai? Cada dia há mais flores. Ela está a espetar. Com uns agrafos. Mas como é que os agrafos agrafam a parede? Ai não é que não é nenhum aparelho. Foda-se o cara é tão bobo. Cala-te. Sim, eu teria vindo para o Josh. Eu teria vindo de fora daqui. Deus sabe qual tipo de problema ele está agora. Sabe? Olhe por você, Alice. Qualquer lugar não está em problema. Eu sei. Eu entendo. Mas eu tenho que encontrar meu irmão. Ele é minha responsabilidade. Depois disso, eu sou o Deus. Eu sugiro que você faça o mesmo. Alice, espera. Eu vou deixar o mesmo. Eu vou deixar o mesmo. Eu vou deixar o mesmo. Se eu ouço algo, eu vou deixar você saber. Obrigado. Alice. Alice. Eu espero que você encontre seu irmão. Olha, ganhamos um walkie talkie. Walkie talkie. Como é que o costume aqui no Silent Hill é para ouvir. Descobrir onde é que estão os monstros. Vamos já ligar o walkie. Errado. Então. É quando os monstros estão perto. Ah. Não. Pelo que eu percebi até agora. O walkie talkie não faz porra nenhuma. A não ser. A receber chamadas. É. Sim. Até o walkie talkie não começa a fazer barulho quando aparecem os monstros. Que é uma. Começa. Começa. Então o Silent Hill é assim porra. Eu sei que é. Mas quando eu joguei esse então. Não. Eu não apanhei por exemplo. O som do rádio não. Nada. Não fazia nada. Eu achei estranho também. Até pode ter sido bagulho. Calte lá. Calte lá agora. O que é que se passa? Mas não disse nada do rádio. A ver. Bom eu nunca vi uma estrada tão longa no site antigo. Mas não não não. Volta atrás. Volta atrás. Foda-se. Não diga chegar aqui monstros. Não não não. Volta atrás porque vai haver um kit médico. Primeiro socorro. Vai aonde? Volta para trás. Onde a gaja estava. E um bocado mais atrás vai haver tipo. Do lado direito. E depois vai haver tipo uma. E depois vai haver tipo uma. Uma. Sustação de policia. Zé não vi nada. Começaste aqui que já era meio de. Ok. Voltas para trás. Já. Já voltas para onde a gaja está. E um bocado mais atrás. Dela. Vai haver uma. Tipo uma. Um. Um. Um hall de entrada. Um. Corredor de entrada. E do lado esquerdo. Ai que isto é um bicho. Ai não. Parecia. Sim mas. Do lado esquerdo. Ai está aqui um bicho. Não mas está morto. Aonde é que está morto. Aonde é que está morto. Do teu lado direito. Do teu lado direito. Não diga para que eu não vi nada. Vai ao lado direito. Ai. É um cão. Está morto. E quando vais ao lado esquerdo vai haver lá um. Toma. 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 Morro. Morro. Tu não o mates. Ele está morto. Mas há de clicar com o botão. Não. Ele está morto. Clica com o botão esquerdo e vais ver o que é que ele diz. Em cima do cão. Não. Agora eu não vou lá. Volta para o lado esquerdo. E apanha o kit médico. Quer ver qual o cão vem daí? O cão vem agora. O cão agora vem. Não. Não vem. O cão está morto. Não. O cão está morto. Está morto nas cílulas. Mas isto é só antílulas pá. Eu nunca sei. Se tu dizer que ele está morto. Não dá para entrar aqui. Mas não é para entrar. O teu lado esquerdo vai ter um kit médico. Já já apanhei o kit médico. Então volta para trás que não há mais nada. E agora vou onde? Vais para a estrada onde tu estavas a ir. Já já. Acá estou. E agora continuas pelo lado onde estavas a ir. Porque tu até dizeste que nunca vi uma estrada tão grande nesse island field. Sim. Continuas para a frente até achares uma rua. Tipo aquelas coisinhas quando vais para o mato. Estás a ver a estrada terra. Vais para ai. Pois procuras uma porta e entras lá. Veja este jogo é sinistro demais. Hum? Como é que eu me vou aguentar a fazer? Eu vou ter que fazer o resto dos vídeos contigo. Agora já entrei. Vai aqui a aparecer algum monstro. É isso mesmo. Cala-te não. Vai. Tu. Eu não continuo a andar enquanto não me disseres. Hum não vai andar. Eu estava uma coisa a mexer. O problema é... Calma não vai haver nada. Mas não vai haver. Entras na porta? Já. Ok. Estou a abrir um cano. Então aí vai ser um galo do labirinto. Não vai aparecer ainda. Vai só aparecer quando tu entra a seguir saindo desta casa. Abrir a porta carregando. Gamevicio.com.br A melhor tradutora do Brasil de videogames. Bom agora fiz uma publicidade. Espera. Tem que fazer publicidade em brasileiro. Gamevicio.com.br É melhor que a larga. Não sou capaz. GP. Hum? Faz aí publicidade da Gamevicio. Gamevicio.com.br Não. É em brasileiro. Ah. Ah. Gamevicio.com.br O melhor site de... ... de... ... de videojoco. ... de videogames. Melhor tradução de videogames. Exatamente. Aí está. Não vejo. Tenha na ponta... Olha aqui uma sanita. Para fazer cocó. E xixi. E xixi. E para lavar a puta das mãos. Olha. Está aqui um pinico. É um pinico. Para quem não sabe. Um pinico é onde se lava os pés. Pelo menos eu lavo lá os pés. Há outras pessoas que lavem outras coisas. Não. Pinico... Num lar de velhos. Um pinico é onde eles mijam e cagam. Por isso. Não. O pinico no lar de velhos é para eles lavarem o cu. Não é. O meu avô lava o cu com a água do pinico. Não é não. O meu avô pelo menos lavam. Não sei. Mas no lar de velhos da guiar o pinico mete-se debaixo da cama para eles mijarem e cagarem. Ah. Eu quando era pequenino tinha um pinico debaixo da cama para fazer xixi. Ai. Ai não é o pinico. O pinico. Ah pois é. Teve razão. Teve razão. Isso é outra coisa que eu não lembro o que é. Se tu estás a dizer é outra coisa que eu não lembro o que é. Bom. Eu estou aqui a falar. Já encontrei aqui uma casa. Vou entrar dentro da casa. Com muito medo. Ai que vai aparecer um cão. Dentro da casa. Ai. Pode ser uma cutscene. É um velho. Ah um velho é um novo. É um novo um velho. Olha o que é que eu vou dizer. Olá. Você é Curtis. Como está indo? É. Ah. Olá. Vou meter olá. Hello. Can I ask you something? Can I ask you something? I'm busy. I'm busy. Agora pergunta se está tudo bem. Como está indo? How's it going? Quer dizer que nunca lhe pergunte se ele é o Curtis? Pergunte desde agora. É só me para ter que fazer as respostas. Ei. Você é Curtis, certo? Meu Mickey. Do peito. Do coração. Talvez isto vai te interessar. Eu não sou você. Sheriff, filho. Alex. Certo. 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 Eu vou cortar o meu som durante uns segundos porque eu tenho que ir procurar o meu microfone. Espera lá. Eu volto daqui um bocadinho de sol. Eu vou cortar o seu pai. Eu vou cortar o seu pai. Só me diga se você pode arrumar isso. Eu não vou gritar o meu som. Não vá gritar o meu som, soldado. A única pessoa que me diz o que fazer é eu. Entendido? E mesmo que eu te esqueça. Um motivo. Um motivo. Um motivo. Um motivo. Você viu meu irmão, Joshua? Você quer falar com o ministro? Você sabe o que ele faz com o seu negócio. Ministro Bartlett? Você sabe onde eu posso encontrar ele? Claro. O mesmo lugar que ele está todos os dias. Puxando em morro de pessoas. Você sabe, há algo que realmente não tem errado com esse cara. Você sabe? Como na cabeça. Isso, Mayor Bartlett? Sim. Não se perca todas as ruas de Marroca. Ninguém aqui não dá uma merda. Sim, eu posso arrumar isso. Pode levar um pouco tempo, mas. Deixem-se. É o seu. O que é o problema? Considera uma pagação para sua ajuda. Ah. Olha, uma merda. Uhum. Ganhou este marmo. Ok, agora podes lhe perguntar mais coisas se tu quiseres. Que é para perceberes a história. Vai falar com o gajo outra vez. Isto é uma merda. Diz aqui revolver. Ai que estupidez. Isto não é nenhum revolver. Não, isto é um revolver. Uma bereta não é isso. Não, isto é mesmo uma bereta. Um revolver. Sim, mas não é bereta. Isto é outro tipo de arma. Eu sei que é bem parecido, mas não é. Eu também ao princípio pensei isso, mas não é. Sabe o que é um revolver? Sim, é aquelas coisas. Eles chamam o revolver às pistolas, sabes? É. É. Qualquer arma tipo... Mesmo daquelas que tu tens de airsoft. Pistola. Para eles é um revolver. Por isso é normal. Já tiveres ninguém o revolver. Ora bem. Quem sabe ou quem não sabe um revolver. Encontramos uma pistola. Uma pistola. O que é que acontece quando encontramos pistolas? É que há bosses muito mais fortes. É como se costuma dizer em brasileiro. Quando a gente encontra uma pistola. A porra ficou séria. Quando a gente encontra a pistola. A porra ficou séria. Bom. Posso pegar uma espingarda? Não. Pergunta-lhe isso também. Como se eu pegar aquele avião de suas mãos? Sim? Como se eu te macho e te mato? Você está procurando uma arma? Seja um olhar por aqui. Estou seguro que você encontrará algo mais que você poderia usar. Sim, senhor. O que é que aconteceu com todos os relógios? Tem muitas partes de clock em este lugar. Tem uma razão? Sim, tem uma razão. Para fixar clocks. Não se você notou que cada clock em esta cidade está parado exatamente em 2.06? Não. Não. Estou a ver a história. Parou tudo às 2.06? Se calhar porque... Não sei. Agora que o Josh desapareceu. Não. Parou às 2.06 porque é tipo... Isto é um código que tu vais te usar. É para falar na verdade muito mais à frente. Isto é um código. Mas é o San Antio parou todas as relógios às 2.06 quando há merda. É tipo... Algo está não deixando-nos continuar. Ok, já não vale a pena. Ok, agora estás a ver onde o Josh está? Sim. Vai por trás dele e vai procurar munição. Vai ter algumas munições. O Josh até disse que tinha munição aqui no armazém atrás. Eu não consigo ver nada. Está desfocado. O que é que está desfocado? Atrás do gajo. Hã? Atrás do gajo. Tipo... Eu vou sair daqui e vou entrar outra vez. Tipo... A casa fica toda desfocada. Sim. Ficou a câmera parada. Oh! É pá! Está tudo bugado o jogo. Volta para trás porque vai ter um safe station. Hã? Vai ter um safe station. O jogo está bugado. Mas vai ter um safe station. Aonde? Na casa onde tu tens de trust. Hã? Na casa atrás. Tu saíste da casa, não saíste? Tipo... O... 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 Ficou na casa. A câmera. É! Jogo bugado do caralho. Foda-se! Ok. Procure um... O... 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 O safe station. O safe station. Como é que consigo... Olha lá. Tu vai lá sentindo como é que isto está. Eu vou parar aqui o vídeo. Só um momento. Gravas o jogo. Tu não gravas o jogo desde o cemitério. Já. Não me faças lembrar disso. Ou seja, se isto der merda aí, tu vais ter começado os vídeos todos de novo. Não vou nada. E aí volta ao mentídio. Voltas como? Ah, a andar aí. Como é que... Voltas ao mentídio, mas tens de jogar tudo de novo. Isto está a gravar porquê? O quê? Bom, meus amigos, vamos acabar o vídeo por aqui. Parece que... Deu merda. Houve um bug. Eu vou tentar voltar aqui para o próximo... Para o próximo dia. Amanhã se calhar volto aqui. Por isso não vou jogar mais hoje. Amigos, um abraço. E... Comentem, avaliem, façam o que vos... Se quiserem. Façam o que quiserem. E agora vai o GP despedir-se. Então, pessoal, comentem o vídeo, avaliem, adicionem aos favoritos. Passem também no meu canal, se eu quiser deixem algum sítio do vídeo ou na descrição, caga. Faço. Deixem na descrição. Deixem aqui em cima do vídeo. Ok. E... Prontos, eu já não faço vídeos há muito tempo mesmo. E pronto, acompanhem aí o donado da Portugal. O donado com o jogo mais bugado de sempre. Exatamente. E se ele amanhã quiser, a gente faz o vídeo aqui em casa, ou uma merda assim, se ele quer que quiser vir, para mim vai ser mais fácil para eu perceber mais ou menos o que é que ele está a fazer. Bom. Abraço. E... Até mais.